Religião, arte e cultura, multiplicidades convergentes é o tema da 11ª edição do Congresso e neste ano, uma das grandes novidades do evento é que ele está acontecendo de forma híbrida. Toda a programação científica ocorra remotamente a partir da plataforma Teams e a partir do portal do youtube.com da PUC Goiás e as atividades culturais sejam presenciais. A cerimônia de abertura aconteceu no auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC. A reitora da universidade participou e lembrou da importância deste congresso. É com uma grande alegria que a gente faz a abertura solene do 11º Congresso de Ciências da Religião da PUC Goiás e como é um congresso internacional, realmente nós temos uma participação excepcional de pesquisadores, estudantes, professores do Brasil todo, praticamente todos os estados participando e 11 nacionalidades. Isso é muito importante porque mostra também não só o interesse pelo tema mas também a excelência do programa nosso de pós-graduação em Ciências da Religião. O evento que é idealizado pelo programa de pós-graduação em Ciências da Religião contou com a participação do professor e doutor italiano Constantino Espósito que expôs o tema O que nos faz conhecer a beleza. Ao todo foram mais de 800 inscrições de 12 nacionalidades diferentes e dentro da programação estão previstos encontros temáticos de mesas redondas, seminários, instalações culturais e apresentações artísticas que seguem até quinta-feira. Pela primeira vez nas 11 edições do nosso congresso, ele é de fato internacional com presença de conferencistas e participação de apresentadores, de estudantes, de ouvintes de outros países. Música Música